Música Os melhores preços, as melhores marcas que você encontra aqui, se desculpa atrás. Vem pra cá então, telefone do endereço. Avenida Cidade Jardim 609. É isso aí, Aliança Multimarcas. 3608 276. Fechou a mãozinha. Corta. O câmera não está mostrando a mão, mas a mão dele tem um segredo. Fechou aí tudo com uma variedade infinita e a melhor forma de pagamento. O que você encontra aqui? Não, não. Não respirei. Vamos lá. Está vendo, velho. E mais completa a câmera. Opa, a porra. Que que é isso, companheira? Não confunda, calça jeans a partir de R$ 79. Aí, olha, somente da Wester. Olha. Pode deixar, eu tenho outro pra te indicar, tá? Obrigada. Outra câmera já está decidido. Música 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 Música